Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, muito obrigado por você não ceder a declaração dele daqui, da bancada progressista, PP. Senhor presidente, eu quero trazer aqui uma demanda, do caso vocês estão vendo, aí, de longa data e de longo tempo, colegas vereadores, que eu venho acompanhando esses nossos agentes da saúde do nosso interior de Caxias do Sul. Desde quando a gente, eu sempre gosto de falar desde o começo, digamos, poderíamos assim dizer, a gente acompanha de perto a situação dos nossos agentes da saúde, o trabalho que fazem, um trabalho carinhoso, importante para o nosso interior de Caxias do Sul. E que muitas vezes ajuda sim, colegas vereadores, salvar vidas, porque aquele atendimento do agente da saúde lá, ele vai dar praticamente, podemos dizer, uns primeiros socorros, podemos assim dizer, primeira avaliação e assim encaminhar os hospitais, digamos, os tratamentos, o que precisa de cirurgia e enfim. Tudo isso, esses nossos agentes, eles estão acompanhando de perto na saúde. E quando falamos em saúde, nós temos aqui que sim, dar valor a esse nosso também, essas pessoas que trabalham com muito carinho no nosso interior, principalmente aqui na nossa cidade também, nós temos, fazem um belo trabalho também e nós temos que estar junto com todos eles, que esse trabalho é de grande importância. Então, nessa tarde de quarta-feira, no dia 21, então, nós se reunimos com representantes, colegas vereadores, 12 agentes da saúde, que trabalham no interior, principalmente do nosso município. O motivo do encontro foi, então, a apresentação de uma demanda muito importante para a nossa cidade, principalmente para as comunidades do interior. Segundo fomos informados, o Poder Executivo, que temos informados também, melhor dizendo, o Poder Executivo tem trabalhado na alteração da legislação municipal que concede o benefício de difícil acesso aos funcionários que atendem o interior, tanto na área da saúde, quanto da educação. E o benefício de difícil acesso é uma ajuda de custo, sim, para que os profissionais paguem as despesas de deslocamento, pelas grandes distâncias que percorrem fora do perímetro urbano, colegas vereadores. E que foi, sim, implantado pelo prefeito Alceu, na época, eu sempre falo aqui, repito, gosto de falar isso, a gente não pode estapar o solo campaneiro. O que é bom, tem que falar, e o que é ruim, cobrar. Eu vou continuar sendo assim. Então, alguns acham, muitas vezes, citar nomes aqui que não se devem, não sei o quê, tem que falar. Então, na época do prefeito Alceu, foi, então, implantado. Depois de muitas reuniões, deixar claro, colegas vereadores, vereador Alfa Buen, muitas demandas, muitas reuniões que nós fizemos, com a comunidade, junto com os agentes, que foi feito, que melhorou bastante a vida das pessoas. Agora, infelizmente, colegas vereadores, então, na época agora, com o prefeito Guerra, nós não tivemos muito respaldo a nossos agentes, com a justificativa de corte de gastos. Uma parte, vereador. A intenção seria, então, de cortar ou reduzir o benefício para os agentes, que já enfrentam sérias dificuldades para o exercício de suas funções. Então, temos que deixar bem claro nessa parte aqui, que, infelizmente, esse projeto que está vindo, que falamos anteriormente na Cota Menor, em projetos que temos aí na cidade de Caxiú, temos que ver de perto esse nosso projeto, esse nosso projeto, nossa cidade. Uma parte, vereador. E até muitas vezes, se for ruim, que prejudique esses nossos agentes, barar, barar isso. Temos que, é isso aí, temos que começar a ver, temos que estar juntos com o nosso senhor. Nós não podemos deixar que isso aconteça. E sempre nós temos que estar ao lado dessas pessoas. Diante disso, colegas vereadores, estamos aqui para declarar, repito aqui, que estamos contrários a qualquer mudança nesse sentido. A justificativa financeira não condiz com a realidade. E a economia que está sendo buscada trará sérios prejuízos para a população. O resultado de tudo isso, dessa política, é que haverá falta de atendimento no interior. Sem ajuda de custo para se deslocar em grande existência, ninguém terá condições de atuar nos distritos. Atualmente já existe defasagem de profissionais, já temos, por conta que muitas vezes eles não conseguem fazer aquele trabalho que tanto nós precisamos e que as pessoas gostam de fazer. E que já temos poucas pessoas atendendo nessa área. no nosso interior. E com esse corte, colegas vereadores, com certeza ficaremos desamparados. Absolutamente com certeza nós vamos ficar desamparados desses nossos agentes. Ou sem, porque as pessoas de graça não vão trabalhar. Então nós precisamos barar qualquer movimento contra eles e nós vamos se manifestar. Já as pessoas já estão se manifestando. Os agentes, caso contrário, eles vão encher aqui o plenário se precisar para barar isso. se é que venha prejudicar. Porque nós não podemos prejudicar. Então a gente vai ficar acompanhando, estamos acompanhando, eu e a minha equipe, junto com a nossa agenda, acompanhando de perto essa situação. Se prejudicar, nós estamos juntos para acompanhar de perto. Entendemos que a implantação, então, do benefício de difícil acesso deverá ser expandida e não retroceder. E isso, colegas vereadores, vereador Menigus, é um erro muito grave. É um erro muito grave. O que está acontecendo? Muitas comunidades são beneficiadas pelo trabalho dos nossos agentes. Hoje, em dia, não podemos permitir que essas pessoas fiquem desatendidas. E que elas tenham o suporte necessário para fazer o serviço daquelas comunidades, inclusive, como eu já falei aqui, repetindo, as distâncias de 14, 15, 16 quilômetros para chegar até o local. Temos a informação, colegas vereadores, de que a alteração da legislação já está tramitando. É o projeto de lei complementar de 9 de 2019. De 9 de 2019. Por isso, viemos a este plenário, no dia de hoje, para alertar os colegas vereadores sobre essa importante demanda que chegou ao nosso gabinete. E pedir o apoio de todos para que não deixe passar esse absurdo. Colegas vereadores, muitas vezes tem que falar o que é verdade e temos que barar o que é errado e fazer acontecer o que é certo e o que nós precisamos para a nossa população caixense. Pela ordem, vereador Rafael. Vereador Alindo Bandeira, resumindo a sua manifestação, esse projeto é uma angústia e uma aflição dos servidores públicos municipais, principalmente aqueles que trabalham no interior da nossa cidade, que precisam do difícil acesso. E a Prefeitura de Caxias do Sul, então, como bem o senhor falou, foi criado esse benefício aos servidores na administração do prefeito Alceu Barbosa Velho, porque muitos dos servidores não queriam se deslocar, muitos moram, por exemplo, aqui no Panassolo, o Cristo Redentor, e tem que trabalhar lá em Vila Seca, Vila Cristina, acordar de manhã, de madrugada, chegar tarde, o perigo, usar seu veículo, enfim. E eles ganham um adicional no seu salário. Porque é difícil, vereador Bandeira, uma pessoa querer se deslocar do seu conforto, que tem talvez uma UBS lá da sua casa, uma escola lá da sua casa, e ocupar um cargo de chefia ou de serviço público, em longas distâncias. Então, o que aconteceu? Esse projeto aportou à Câmara, o Sindicerve já veio aqui algumas vezes nos gabinetes, veio no seu gabinete, e peço também à mesa diretora que coloque esse projeto em pauta o quanto antes, para acabar esse período de aflição dos próprios servidores. Então, o quanto antes puder vir a plenária e nós derrotar mais esse projeto, com certeza, vai ajudar e muito. Obrigado. Vereador Doutor. Rapidamente, eu acho que esse projeto, praticamente, iria desestimular as pessoas a licionarem ou trabalharem como a gente no nosso interior. Então, eu acho que nós temos que estar bem atentos sobre isso e não podemos retroceder. Então, eu também conclamo a todos os vereadores que não se voltem atrás e que se estimule. Você tem um bom exemplo lá na questão de Criúva, que não tinha professores. E aqui estamos indo para o mesmo caminho com esse projeto do Profei. Então, ele está indo agora de volta para ver o impacto que tem de despesas, mas eu acredito que os vereadores têm que analisar e olhar com muito carinho isso aí, porque vai desestimular os nossos servidores. Obrigado, vereador Tomé, pela contribuição, colega Rafael, para concluir, senhor presidente. Então, nós iremos acompanhar de perto, porque nós não admitimos que uma pessoa tenha lá seu Fouquinha, sua Brasília, e fazer 14, 15, 16 quilômetros, porque hoje não tem carro, nem muita gente não tem condição para comprar um carro econômico. E fazer 15, 16 quilômetros e gastar lá 5, 6 quilômetros por litro, como é que fica no final do momento? Então, nós vamos acompanhar de perto para reverter essa situação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.